Para você nunca mais perder uma corrida de kart indoor para os seus amigos, a gente separou 5 dicas para você aplicar quando você for para a sua próxima corrida. O item número 1 para você ficar se preocupando e ficar de olho é em relação ao desgaste de pneus. Marcelão, como é que o cara vai medir se o pneu dele está muito gasto ou não? É muito simples, no pneu de competição, que é o famoso pneu slick, ele tem um furinho aonde esse furinho te diz se o pneu está muito gasto ou pouco. Quanto mais profundidade, mais pneu, quanto menos profundidade no furinho, mais desgaste no pneu. E o item número 2, que é muito importante para melhorar o seu desempenho, é a calibragem dos pneus. Diz aí, Tiagão, tem uma dica boa. Fundamental em qualquer categoria do automobilismo, e não é diferente no kart indoor. Para você saber se o seu pneu está devidamente calibrado, saia pisando sem medo nos pneus do kartodrome. O ideal é que ele esteja um pouquinho macio, como a gente está vendo aqui. Não pode estar muito duro, igual um pedaço de madeira, também não pode estar muito murcho. Então, essa é a dica para você ficar de olho aí, para ter um kart que tenha a calibragem ideal. Bom, e você deve estar se perguntando, e na minha pilotagem, o que pode mudar para eu melhorar no kart indoor? Bom, esse é o nosso item número 3. Diz aí, Marcelão. Pois é, o kart indoor, normalmente, é uma estrutura pesada, motor de 4 tempos, ele demora para ganhar velocidade. Então, o meu conselho é, faça uma tocada suave e ganhe sempre a saída de curva, não na entrada. Quando você tem motor, você tem torque, você pode até ganhar na entrada e na saída não faz a menor diferença. Agora, como aqui é o caso, você tem pouco torque, é importante que você mate um pouquinho a entrada e saia rápido. Com isso, você vai ganhar muito mais velocidade na reta e vai ser interessante, você vai ver. E temos a quarta dica, que é muito importante também, que é não frear e acelerar, né, Thiagão? Exatamente. Em cima disso que você falou mesmo, da tocada mais suave, né, isso é uma coisa que eu gostava muito de fazer nas minhas corridas aqui de jornalistas, frear e acelerar ao mesmo tempo, parece que você está ganhando tempo, uma pilotagem mais esportiva, mas a verdade é que os cartódromos, até para preservar motor, preservar também pastilha de freio, eles não permitem que o cart fique acelerado e freado ao mesmo tempo. Quando você aciona os dois pedais, a tendência é que a programação do cart corte a aceleração automaticamente, você acha que está acelerando e não está. Então freie primeiro, acelere depois e como o Marcelão disse, sempre na hora certa, priorizando a saída de curva. E para a gente concluir, tem a dica número 5, que na verdade é uma certa malandragem, né Marcelão? Como é que é? Com certeza. Não, a dica é o seguinte, é muito simples, chega uma hora antes, fique de olho no painel, legal, você vai ver num grid de 25 carros, você sempre tem os 4, 5 carros mais rápidos, e aí na hora que for sorteado, caso você não tenha pego nenhum desses carros, você ainda pode tentar trocar e pegar um dos carros rápidos. Essa dica é importante, vai fazer muita diferença. Bom, é isso, espero que essas dicas tenham ajudado aí na evolução da sua pilotagem, e a gente se encontra, é claro, aqui na pista. Valeu! Tchau, tchau!